É assim mano, é a pedido, o cara pediu, me deu um papo, deixa rolar galinha É assim mano A noite vai rolar, totalmente na escura O fujo vai cantar, franquinhos alemão O fujo vai cantar, a bala vai comer O fujo da cara que vocês vão ver, o fujo de pesadão O fujo vai cantar, o fujo do piquinho da favela, luta na moral O fujo da cara que vocês vão ver, o fujo de pesadão O fujo vai cantar, o fujo do piquinho da favela, luta na moral O fujo do piquinho da favela, o fujo do piquinho da favela, luta na moral Bota caralho que eu vim pra te pivotar Tô de do... Valeu bem! Mas quando fala que eu vou te tacar bala Valeu da noite! Valeu geral, mano! Na firma, é bandido pra caralho, porra! E pra lembrar, mano, é um make fraca Eu vou lembrar assim, ó Ficamos dia e noite Até no bem-noite E a gente já compreende Mas só já falou, já morreu Esse bonde animal é verdade Taca bala pra frente Valeu! Fala a verdade! O paizão acertou, foder Esse bonde que é Taca bala aqui Mas vou dominar Mas não você é um cara Como te rodar Falando a verdade Dizendo Mas quando o ano acabar Vamos recomeçar LB pra acabar Tá de frente Hoje temos Chegou O taparinho Procesou e nós Ah, 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 ah Mas temos Mas já criamos E vai ao perigo Esse mano não for E na guerra E temos De aí Ah, 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 ah A gente já compre Paizão já falou Esse bonde animal é verdade E ataca bala lá pra frente E ataca bala lá pra frente Mano! Papo reto! Valeu! Rosa preto! Para a toque! Escaração, mano! Para de troco! Para de troco! Cinco as atletas Tamo junto! É ligado! Viva pariu! É gente, mano! Tá ligado, mano! Tamo junto, mano! Eu mandei uma pra você acima! Filho! Foi! 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 Tá ligado, mano! Foi! 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 Tá ligado! Tá ligado, mano! Tá ligado, mano! Foi! 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 Os arrebaus são mendigos вотão em nossa casa que Valeu seu RP, se botar caralho É o bonde da cabala, que é um dia durar Valeu seu RP, se botar caralho O bonde do paisão, mano, mas esses anos de mel São patas de trem, de trem, mano Papo, 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 papo É liberdade, liberdade, mano Liberdade O RP, nosso patrão A pedido, a pedido Liberdade, liberdade Liberdade Mais um, porra, terceiro Hoje somos mais do que irmão Somos RP, geralma Preva de o ar, só com o vermelho não dá Nós somos malucrinho, então é RP Vamos acabar, faz com o vermelho Pois se pensar em batir, ganhar com medo E não deu pra aguentar, só tive que matar Desencaro no ar, já acabou Tá chegando, mano Porra Pinho, nosso De coração, mano Viva Lenda viva Tamo junto, ainda viva Patolino, puta pariu Valendo São patalheste Tá bom Tamo junto, mano Valeu, parceiro É o Lelo São patalheste, mano Já é Porra Tchau Tchau